Há poucos falamos aí do hospital Magid Tomé que completou um ano e teve a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja, ele que é o presidente do partido estadual. Integrantes do diretório estadual do PSDB estiveram aqui em Três Lagoas e entre os tucanos o nome surge como pré-candidato à prefeitura da capital da celulose. Confira na reportagem. A corrida eleitoral municipal já começou e o PSDB partido dos tucanos esteve reunido em Três Lagoas. O presidente do partido estadual ex-governador Reinaldo Azambuja encabeçou a comitiva que irá visitar várias cidades da região leste. Em Três Lagoas o nome do presidente da câmara o vereador Cassiano Maia é dado como certo para pré-candidato à prefeitura de Três Lagoas como destaca Azambuja. A gente vem, eu vou ter uma reunião com o Ângelo, com a equipe dele de trabalho, eu como presidente estadual do PSDB venho aqui para ter uma reunião também com o Cassiano e com os pares ali, os vereadores. E nós temos o nome, o nome é do Cassiano, é a pessoa que a gente entende que tem toda a qualificação como profissional, médico, como homem sensível às causas, como experiente gestor, foi secretário do município, ajudou a construir uma administração exitosa e de bons resultados para Três Lagoas junto com a equipe do Ângelo Guerreiro. Então agora é buscar alianças, buscar realmente um plano de governo que dê continuidade ao bom trabalho que a equipe do Ângelo realiza, inovar naquelas demandas, porque a sociedade sempre tem novas demandas e o Cassiano é muito focado para essas novas demandas que a sociedade cobra do gestor, do bom gestor, que eu tenho certeza que ele será um grande gestor se assim a população. Hoje é um pré-candidato e nós vamos fazer todo o esforço nosso, eu como presidente, para viabilizar, organizar essa candidatura, buscar os partidos aliados, para a gente colocar o nome do Cassiano à disposição e apreciação da população de Três Lagoas. Porque a escolha é de vocês, eles que vão escolher, mas eu tenho certeza que nós estamos ofertando o que tem de melhor, como homem público honesto, transparente, competente, que sabe fazer uma boa gestão e que vai estar representando o nosso partido aí o ano que vem nas eleições municipais. Cassiano Maia é médico e atualmente presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. Por sete anos esteve junto ao prefeito Ângelo Guerreiro, como secretário de Saúde na gestão e vereador da base. O presidente da Câmara de Vereadores se diz preparado para a corrida eleitoral para a Prefeitura de Três Lagoas. Realmente é uma grande responsabilidade, nosso ex-governador Reinaldo Zambuja, um gestor em excelência, que soube realmente colocar o nosso estado nos melhores patamares a nível nacional. É com muita responsabilidade que eu encaro esse desafio. Eu realmente venho me preparando aí nos últimos sete anos como secretário municipal, agora como presidente da Câmara de Vereadores. Realmente isso é um aprendizado que eu vou tentar trazer para o nosso município, tentar fazer essa corrida aí com muita sabedoria, com muita humildade, para que a gente consiga realmente fazer o melhor pelo nosso município. O prefeito Ângelo Guerreiro também admitiu o nome do Cassiano, mas pontua ser muito cedo para cravar o nome de Cassiano Maia como pré-candidato. Mas confirma o nome como uma pessoa conhecedora da cidade. É, digamos que sim, né? Pode sim surgir outros nomes, mas hoje é um nome que hoje faz parte desse, não do grupo de Ângelo Guerreiro, mas do grupo da família Três Lagoense. Podemos assim dizer, de uma boa parte de conhecimento da parte administrativa que nós estamos há sete anos à frente do governo municipal. Para o presidente do Partido Estadual, não estão descartadas alianças com outros partidos em busca de um nome que irá governar Três Lagoas, como explica Reinaldo Azambuja. A gente conversa com todos, né? Toda. A gente não veda nenhuma conversa com partido nenhum. Conversei recentemente com o ex-governador André, com o atual presidente, que é o Moca. Converso muito com o Eduardo, com o Simone. Agora, essa é uma construção que passa muito pelos interesses de Três Lagoas. Então, eu não tenho dúvida que, além do MDB, o PP, Republicanos, a própria União Brasil, que recentemente foi adversário do Eduardo Rida, mas tem, através das lideranças da União, se aproximado e todos os outros partidos. O PL, o PSB, que esteve conosco, o PDT, que esteve conosco na campanha majoritária. Porque é uma construção política que você faz com aliados. Ninguém governa sozinho. E os aliados são importantes para a gente poder desenvolver boas políticas públicas. Que é isso que eu não tenho dúvida que o Cassiano está imbuído. Olhar Três Lagoas e cuidar da cidade, como o Ângelo tem feito, com competência e com resultado, que melhora a vida das pessoas. E o governador Eduardo Rida, com certeza, continuando essa grande parceria com toda essa região.